Neto! Fala Tio Chico Oi Neto Neto de Goiatuba, Goiás, tudo bem? Oi Neto, tudo bom Tio Chico, eu estava pensando um negócio, queria sua opinião a respeito Pode falar Eu não entendo a lógica da Honda em relação a XR-S190 Até assim, até onde eu sei, a Honda não tem mais nenhuma moto Pelo menos no Brasil, com esse motor Então assim, não dá pra falar que está aproveitando esse motor para fabricar uma moto Essa moto é, como diz aqui na minha região, filhote de tatu com cobra É nada com coisa nenhuma Ela não é a mais barata porque tem a Bross 160 Ela não é com melhor desempenho porque tem a XR-E300 O que é essa moto? Eu não entendo essa moto e eles mantêm essa moto Eu não conheço ninguém que tem essa moto Ela não é barata Você não acha que a Honda deveria usar os robôs e a linha de produção dela Para montar uma moto diferente, já que eles não estão interessados em uma moto para ser top de linha Top de mercado em vendas Não deveria ter uma moto diferente, tipo uma custom de baixa cilindrada Ou mesmo que Vost 500 cilindrada, por exemplo Um abraço, amigo Neto, eu achei legal o seu questionamento da XR-S190 E eu quero, depois de muito tempo criticando Eu critiquei, muito tempo não, mas eu critiquei a XR-S190 principalmente pelo preço Eu até fiz um vídeo fazendo meia culpa que eu achava que a XR-S190 não valia a pena Que não tinha um consumo bom Hoje não, já há muito tempo E aí tem um vídeo aqui justificando Que inscritos fizeram para cá Teve um inscrito que fez o vídeo Eu me retratei E ele mostrou todas as qualidades dessa moto E tem, tá XR-S190 é uma moto excelente Excelente Eu não tenho crítica a essa moto A não ser que ela tem um ABS só em um canal E que ela é cara E que ela não teve mudança nenhuma A Honda E aí, uma reflexão que eu quero que vocês façam junto comigo Ela não teve mudança nenhuma Inclusive uma crítica constante de todos que gostam da moto É que a Honda não muda a XR-S190 desde o seu lançamento Nada, nada Só adesivos cabriocráticos deixando a conta bancária do João Vanderlei de Recife Infinitamente maior Porque ele que criou esses adesivos cabriocráticos mediovagens e hipnotizantes E só isso, não teve nenhuma mudança Diante de todas essas circunstâncias de não alteração Desde o seu lançamento Não mudou nada Até hoje E vendo que ela sempre teve um preço intermediário Entre uma Lander, uma XRE E ela, em muitas situações do mercado Ela tinha um preço muito próximo Desculpa Entre uma Bróis Uma Brosta Eu falei Lander e XRE não Ela tem um preço intermediário entre uma Brosta 160 E uma XRE E em muitas situações A XRE 190 Tem um preço próximo à Lander Que eu acho um absurdo Porque ela não deveria nem estar próximo ao preço à Lander Porque a Lander é superior A XRE 190 Eu Eu quero fazer essa análise agora Finalmente Para poder explicar E E Deixar clara a minha tese É que Eu quero que vocês Comentem Pensem junto comigo Se vocês concordam Ou discordam Dessa minha tese A XRE 190 É uma moto de teste A Honda lançou a XRE 190 Como uma moto de teste Para saber se ela Tinha boa aceitação No mercado nacional Como é que ela funcionaria Aqui no mercado E aí Isso aqui é Especulação Total Isso que eu estou fazendo Total Eu não tenho contato com a Honda Não falo com ninguém da Honda Tudo isso aqui é especulação E aí A minha isenção também Estou especulando E eu falo aqui tranquilamente Eu acho que esses caras Da Honda Eles E eu não estou criticando não Acho que Eles lançaram A XRE 190 É uma moto perdida no espaço Como você mesmo falou Neto Ela não tem Ela não tem propósito Não existem outras motos Que usam o mesmo motor Por isso que eu acho Que essa moto É uma moto de teste Eles lançaram Para ver Como é a aceitação Dessa moto no mercado Tanto em relação A preço Quanto em relação A performance Dela no mercado Mas principalmente Se vai Se o brasileiro Aguenta o tranco Do preço dela E eu explico Por que já já E aí Neto Você teve uma reflexão Que por muito tempo Eu queria Lançar aqui Você me dá Essa oportunidade Obrigado Neto Um beijo Obrigado pela oportunidade De a gente poder fazer Essa reflexão Eu acho A XRE 190 Uma moto de teste Assim como você falou Ela não tem Nenhuma moto par Nenhuma A Honda Não lançou Uma naked Não lançou Uma esportiva Que inclusive Tem uma street Meio esportivada Com motor 190 Tem uma Tem lá fora Países vizinhos Inclusive Tem motor 190 De motos Mais esportivadas Esportivadas Existem versões É um motor E aí pra deixar claro Motor confiável Motor econômico Motor extremamente confiável É o motor Honda Esse é o motor Que a gente pode falar Pô é Honda Honda mesmo Qualidade Honda Aquela qualidade Que a gente sempre Espera que a Honda Tenha nos seus motores Esse motor 190 É um motor Que eu digo É um motor Que eu bato palma Eu aprovo Eu gosto Eu acho que é um motor Extremamente durável Confiável É um motor econômico Tem eficiência energética Tem eficiência de performance É um motor Que tinha que estar Aqui no nosso mercado Há muito tempo E não tem moto Par nenhuma Aqui no Brasil E aí a gente volta Por que que essa moto A XRE 190 Ela é uma moto de teste Porque Aí vem a especulação grande Eu acho que a Honda Ela vai abandonar O motor 160 Na mudança Do Promote 4 Para o Promote 5 E adotar O motor 190 Na CG É provável? É provável É viável? Economicamente Talvez não Talvez isso nem ocorra Por que? A Honda Ela vai ter que aumentar Muito o preço De uma CG Para colocar O motor 190 Porque se ela sai De um 160 Que é vagabundo Motor de plástico Saiu de um excelente Motor 150 Que dura pra caramba Pra um motor Em 2015 160 Que é de plástico E tem durabilidade baixa Proposital É proposital mesmo Eles quiseram fazer Um motor ruim A Honda Ela tem que pelo menos Fechar O ciclo da combustão Com um motor Confiável Com uma moto Para fechar Com chave de ouro As motos A combustão No Brasil Então eu acho Que é um motor Que eles Não colocaram Nenhuma moto par Nada Não tem uma street Como você falou Não tem Uma custom Eles não querem Nem fazer isso Nunca trouxeram Uma rebel Eles não querem Fazer isso Tá Mas daria pra fazer Custom Daria pra fazer Moto clássica Moderna Daria pra fazer Muitas variáveis Com um motor 190 Não quiseram Então eu acho Que eles Botaram a XRE 190 Pra testar Pra ver Se há aceitação Do público Se a moto Ela se dá bem No mercado Porque ela é uma moto Limbo É uma moto Que ela é Desconecta Desconectada Da realidade Ela é cara demais Pra uma brosta E ela é Ela é quase O preço De uma Malander Ela fica no meio Termo E a XRE é muito cara E é uma boa moto Gente Ela faz 40 km Por litro Dependendo Do condutor Dependendo Da ocasião Da situação Do condutor Mas ela chega A 40 km Por litro A moto Que não dá Pau Aí tem um monte De trouxa Rondeiro Trouxa Que fica Ah porque a moto É igual É igual O motor Da CG 160 Não é O motor 160 É ruim Ele é feito Pra quebrar O motor 190 Não Tá Eu não vou Entrar em detalhes Técnicos Mas os componentes Podem até ser Parecidos Os mesmos O que quer que seja Mas a construção Do motor 190 Não foi feita Pra ter a durabilidade De um motor 160 Que a durabilidade É baixa Tá Isso é fato Tá E daí vem A minha Tese Que a Honda Ela colocou A XRE 190 Pra testar Pra ver Porque na A Honda Obviamente Que a Honda Brasil Ela tá Vários anos A frente Porque ela Tem que se Planejar Para as mudanças Das exigências De emissões De poluentes As leis De emissões De poluentes Em breve Teremos o grande Switch Do Promote 4 Para o Promote 5 E serão Novas exigências De emissões De poluentes E aí sim A gente vai saber Se eles vão manter Esse motor porcaria 160 Ou se eles vão Abandonar Esse lixo E abraçar O motor 190 Deixando A CG 190 Desculpa A CG 160 Motor de plástico De lado E abraçando A CG 190 E aí a gente vai ter CG 190 Brosta 190 Ou a XRE 190 A brosta vai pro espaço Se mantém A CG 190 Desculpa A XRE 190 E podemos até Imaginar Outras variáveis Que eu acho Que a Honda Brasil Não fará isso Eu acho que a Honda Brasil Ela não tem Essa vibe Porque o brasileiro É lascado O brasileiro Ele não tá Com esse poder Todo E aí O pensamento Da Honda É assim É mais dinheiro Pra gastar Numa linha De montagem De uma moto Clássica Moderna Com motor 190 Ou uma custom Motor 190 Eu acho que eles Não querem Eles não querem Variar tanto assim Porque nós estamos Numa situação Econômica Muito ruim Então pra Honda Menos É mais Menos linhas De montagem Menos pessoas Empregadas São É menos custo Pra eles Então é menos tudo Menos É mais Então você vai ter Uma linha de montagem Da CG 190 Uma linha de montagem Da XRE 190 E deu CG 190 Suas variáveis Fante Titã XRE 190 Ou Brosta 190 Não me importa Porque aí não vai ser Mais Brosta Eu vou chamar de Brosta Mentira Eu vou continuar Chamando de Brosta Eu acho que é isso Eu torço por isso Eu gostaria muito Que a Honda Abandonasse De uma vez por todas Esse motor 160 E abraçasse O motor 190 Então Neto Uma boa reflexão sua E eu quero saber De vocês também Porque o meu pensamento É que realmente A XRE 190 Ela é É uma moto limbo Ela está aqui Para ser testada Para ver se o brasileiro E outra coisa É para ver Se o brasileiro paga Porque se entrar Uma CG 190 Vai ficar mais caro Não tem almoço grátis E aí Será que o brasileiro Paga Para ter um motor 190 Com mais cavalaria Mais potência Mais torque Economia Durável Honda Será? Paga Já está a 20 mil Uma CG de prático Prático Já está a 20 mil Botar mais um pouquinho O brasileiro gosta Atochar mais um pouquinho O brasileiro Sempre dá E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você E se você E se você E se você E se você